Tanta certeza, Liu Kang, que esta batalha vai terminar a seu favor. Só pode acabar desse jeito, porque em todas as linhas do tempo, o arco da história pede para a justiça. Será? Esta linha do tempo é a mim que ela favorece. Veja Liu Kang, o inferno que lanço sobre você. Tanta, 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 Tanta. Tanta, 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 Tanta. Tanta, 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 T Vámonos! Você não é páreo para um Shaolin. É uma pena que você me força nisso. A CIDADE NO BRASIL Seu fogo não é pálido, é o fight. Seu fogo não. 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 E você será. Seu fogo não. 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 Já terminaram. Seu fogo não. 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 tivesse visto. Seu fogo não. Seu fogo não.